E esse projeto que nós estamos pensando assim, olhando para a nossa realidade, mas Padre, será que nós vamos conseguir realizar? Claro que sim, eu diria, é um projeto que já está, já foi-se iniciado, já saiu do projeto. Então, por exemplo, aqui onde nós estamos. Então, aqui onde nós estamos é o futuro salão paroquial, vai ser o futuro salão paroquial. Depois, quando nós começarmos pela igreja, iremos dar início exatamente pela cobertura, que vai ser a estrutura metálica, não é isso que é uma cobertura? Então, toda a estrutura metálica com um telhado de zincoa, querendo ter o sanduíche. E aí, aos poucos, também nós vamos fechando em volta. É um trabalho lento, sem dúvida, mas é um trabalho eficaz com os pés no chão. E necessário, não é necessário, queridos irmãos, eu diria, nós ainda não temos uma igreja, uma paróquia, uma atriz, nós ainda não temos sábados, catequés, nós ainda não temos uma casa paroquial. Então, é necessário. E, graças a Deus, com o esforço de cada um, com a colaboração de cada um de vós, com certeza iremos finalizar esse projeto. É um projeto. Naturalmente, se precisar de fazer a justa, não é por ela. Aos poucos, nós devemos fazer decisões justas. Mas, com a fé e com o nosso entusiasmo, e com o esforço de cada um, com certeza, não vai ficar no projeto, vai também entrar na prática. Então, Deus abençoe a cada um de nós. E uma bela salva de palmas. E um bom dia, e um bom dia aos céus. E esse projeto que nós estamos pensando assim, olhando para a nossa realidade, mas, Padre, será que nós vamos conseguir realizar? Claro que sim. Eu diria, é um projeto que já está, já foi-se iniciado, já saiu do projeto. Então, por exemplo, aqui onde nós estamos. Então, aqui onde nós estamos é o futuro salão paroquial. Vai ser o futuro salão paroquial. Depois, quando nós começarmos pela igreja, iremos dar início exatamente pela cobertura, que vai ser a estrutura metálica, não é isso? Então, toda a estrutura metálica, com um telhado de zincoa, que é um teu sanguícho. E aí, aos poucos, também nós vamos fechando em volta. É um trabalho lento, sem dúvida, mas é um trabalho eficaz, com os pés no chão. E necessário, não é necessário, queridos nossos, eu diria. Nós ainda não temos uma igreja, uma paróquia, uma abris. Nós ainda não temos sábados, catequés. Nós ainda não temos uma casa paroquial. Então, é necessário. E, graças a Deus, com o esforço de cada um, com a colaboração de cada um de vós, com certeza iremos finalizar esse projeto. É um projeto. Naturalmente, se precisar de fazer a justa, não é por ela. Aos poucos, nós também temos que fazer decisões justas. Mas, com a fé e com o nosso entusiasmo, e com o esforço de cada um, com certeza, não vai ficar no projeto, vai também estar na prática. Então, Deus abençoe a cada um de nós. Uma bela salva de palmas. ぐ Sônia Ruberti, E aí bu Sônia Ruberti, E aí bu Sônia Ruberti E aí